Se eu te ajudar, se eu te ajudar, se eu te ajudar Se eu te ajudar, se eu te ajudar, se eu te ajudar Se eu te ajudar, se eu te ajudar, se eu te ajudar Se eu te ajudar, se eu te ajudar, se eu te ajudar Se eu te ajudar, se eu te ajudar, se eu te ajudar Se eu te ajudar, se eu te ajudar Se eu te ajudar, se eu te ajudar, se eu te ajudar Se eu te ajudar, se eu te ajudar, se eu te ajudar Se eu te ajudar, se eu te ajudar, se eu te ajudar 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 Eu te ajudar, se eu te ajudar, se eu te ajudar Se eu te ajudar, se eu te ajudar, se eu te ajudar Se eu te ajudar Se eu te ajudar, 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 se eu te ajudar, se eu te ajudar Se eu te ajudar, se eu te ajudar Se eu te ajudar, se eu te ajudar, se eu te ajudar Se eu te ajudar, se eu te ajudar, se eu te ajudar Se eu te ajudar, se eu te ajudar Oh, bye-bye, bye-bye Bye-bye, bye, oh, stvori vě větší san Muž ne láts i spesa, što sami potačám Tchau, tchau.